Traz a cachaça, liga o paredão, que Rafa Mota chegou, meu patrão! Alô, Xande e C10, Guilherme e C10, toca o fenômeno aí, papai! Te entreguei minha vida, confiei, deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo, mas foi por a ilusão Mais uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser mulher de momento Me enganou e ainda mais, brincou com meus sentimentos E por que agi assim, senti pra mim Me prometendo ser, sendo que me ama E aí, quando chega na rua, eu abro essa porta E assim dá teu cheiro, quando você me toca Veja mentira e samba, nem tua cara Por que agi assim, senti pra mim Me prometendo ser, sendo que me ama E aí, quando chega na rua, eu abro essa porta Eu sinto a tua cheiro, quando você me toca Eu vejo a mentira e estampada em tua cara Te entreguei minha vida, confiei, deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo, mas foi por a ilusão Mais uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser mulher de momento Me enganou e ainda mais, brincou com meus sentimentos E por que agi assim, senti pra mim Me prometendo ser, sendo que me ama E aí, quando chega na rua, eu abro essa porta Eu sinto a tua cheiro, quando você me toca Veja mentira e samba em tua cara Por que agi assim, senti pra mim Me prometendo ser, sendo que me ama E aí, quando chega na rua, eu abro essa porta Eu sinto a tua cheiro, quando você me toca Eu vejo a mentira e estampada em tua cara Traz a caciaça ali com o paredão Que Rafa Mota chegou, meu patrão Com paz desse meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entre em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Se eu tô me apegando, aí cê liga Só pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Vem com Rafa Mota, bebê Rafa Mota é o fenômeno Covarde esse meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entre em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Eu tô me apegando, aí cê liga Só pra bagunçar minha vida Só pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Não tô Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda E trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem presta por quem não presta Trocando quem presta por quem não presta Vem currar por favor do fenômeno dos paredões, meu Deus Ô, máquina Tranquei, joguei a chave fora do meu coração E jurei pra mim não entre em outra relação Estou machucado Agoado Amei demais, corri atrás E pra pessoa tanto faz Em valorizar o amor que eu entreguei Em as noites que um dia eu chorei Antes só do que mal acompanhado Solidão é desenhar o amor errado Procurei sentimento onde não tem E você procurando outra alguém Me iludei e por isso estou assim Vem aí, pra quem vai gostar de mim Ilusão só faz mal pro coração É veneno, me joguei na solidão Na solidão Traz a cachaça ali pro paredão Que Rafa Mota chegou, meu patrão Rafa Mota é um fenômeno Rafa Mota é um fenômeno O amor que eu entreguei Em as noites que um dia eu chorei Antes só do que mal acompanhado Solidão é desenhar o amor errado Procurei sentimento onde não tem E você procurando outra alguém Me iludei e por isso estou assim Vem aí, pra quem vai gostar de mim Ilusão só faz mal pro coração Ilusão só faz mal pro coração É veneno, me joguei na solidão Antes só do que mal acompanhado Antes só do que mal acompanhado Solidão é desenhar o amor errado Procurei sentimento onde não tem E você procurando outra alguém Me iludei e por isso estou assim Vem aí, pra quem vai gostar de mim Ilusão só faz mal pro coração É veneno, me joguei na solidão A solidão Traz a cachaça ali no paredão Que Rafa Mota chegou, meu patrão Fala meu parceiro Cajá Paredão magnato estourou Rafa Mota é um fenômeno Ai meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Dei beijo nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa A vida é de boa Não precisa de muito Pra ser feliz não Só preciso de um dinheiro Pra comprar um mer O leite das crianças E o molde da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro Pra comprar um mer O leite das crianças E o molde da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé Estourou meu fio Amei meu rosto Nas águas sagradas da minha Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Dei beijo nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa Não precisa de muito Pra ser feliz não Só preciso de um dinheiro Pra comprar um mer O leite das crianças E o molde da mulher O resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de um dinheiro Pra comprar um mer O leite das crianças E o molde da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Rafa Mota é um fenômeno Música 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 Era tudo tão perfeito, era tudo tão legal Foi pena que você não entendeu quando eu olhei pra você De jeito especial, meus amigos me perguntam Se ainda gosto de você Viro roxo, chateado, envergonhado, permaneço calado Me recuso a dizer, você sabe que eu te quero E ainda sinto o seu calor E eu não vivo sem você Vem me amar, só quero o seu amor 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 Sou Rafa Mota, meu amor Escola, nossa turma, uma experiência para a vida inteira Traz a cerveja, liga o paredão que Rafa Mota chegou, meu patrão Alô de Oliva Produções Rafa Mota é o fenômeno Nove horas da noite, hora do engajamento Legenda pronta, falta de tarde, essa ameaça que eu tô fazendo Calma, nada, calma, é um caramba, suma essas conversas E se faz em cima da minha cama, é sério Eu não curto essas parada, combinou tá combinado Eu não tô gostando, cê tira no meu coração pra altar Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas a sua informação, depois dessa boca, só tem na rua Cê me tirou da rua, porra, sigilo porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar, também não sirvo só pra dar um Tá achando que é bagunça 9 horas da noite, hora do engajamento Legenda pronta, falta de tarde, essa ameaça que eu tô fazendo Calma, nada, calma, é um caramba, suma essas conversas E se faz em cima da minha cama, é sério Eu não curto essas parada, combinou tá combinado Eu não tô gostando, cê tira no meu coração pra altar Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas a sua informação, depois dessa boca, só tem na rua Cê me tirou da rua, porra, sigilo porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar, também não sirvo só pra dar um Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas a sua informação, depois dessa boca, só tem na rua Cê me tirou da rua, porra, sigilo porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar, também não sirvo só pra dar um Tá achando que é bagunça Traz da cerveja, limpa o paredão Que Rafa Mota chegou, meu patrão Traz da cachaça, limpa o paredão Que Rafa Mota chegou, meu patrão Paredão, loop loop, meu parceiro da cita, tamo junto Rafa Mota é o fenômeno A fumaça acaba com o meu pulmão A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga meus olhos e mesmo assim Sobrevivo Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vivos, loucas mal beijadas Noites mal dormindo Cê sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal nos meus vícios Se eles estão salvando O que fez comigo, como tem coragem de falar que eu estou vivendo Pregado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal vivos, loucas mal beijadas Noites mal dormindo Cê sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal nos meus vícios Sem eles estão salvando O que fez comigo, como tem coragem de falar que eu estou vivendo O que fez comigo, como tem coragem de falar que eu estou vivendo Se eu só te esqueço assim Anestesiado A famota é um fenômeno O que fez comigo, como tem coragem de falar que eu estou vivendo O que fez comigo, como tem coragem de falar que eu estou vivendo Não sobe na garupa do meu cavalo Quando a gente se conheceu Não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedi pra seu pai pra casar com você Ele falou que não aceitava vaqueiro Vem, amor, vem pro seu vaqueiro É pra gente fazer o lavo inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro É pra gente fazer Vem, amor, vem pro seu vaqueiro Pra gente fazer o lavo inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro É pra gente fazer Traz a cachaça, liga o paredão, que Rafa Mota chegou Amanheceu, eu aqui sozinho num bar, saudade da morena Coração doeu, mandei mensagem, eu te amo, respondeu Que pena, que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Quando a gente se conheceu, não tinha casa, fazenda nem dinheiro Pedi pra seu pai pra casar com você, ele falou que não aceitava vaqueiro Vem, amor, vem pro seu vaqueiro, é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu vaqueiro, é pra gente fazer Vem, amor, vem pro seu vaqueiro, é pra gente fazer Vem, amor, vem pro seu vaqueiro, é pra gente fazer Traz a cachaça que agora eu vou tomar uma Rafa Mota é um fenômeno Existe dois tipos de pessoa na figada A que eu te amo junto, a que eu te amo separa A vida de solteira, uma alqueria nessas madrugadas A gente nunca sabe quem tá postando o coração A gente, por exemplo, achei que era além do colchão Mas você pensava assim não Eu tava dentro de uma banheira, num quarto de estrada Só dá de bater, nosso peso não topava Mas se eu sonho colocar, sentimento na parada Que ela vazou na praquiara Eu lava dentro de uma banheira, num quarto de estrada Só dá de bater, nosso peso não topava Mas se eu sonho colocar, sentimento na parada Que ela vazou na praquiara A gente nunca sabe quem tá postando o coração A gente, por exemplo, achei que era além do colchão Mas você pensava assim não Eu lava dentro de uma banheira, num quarto de estrada Só dá de bater, nosso peso não topava Mas se eu sonho colocar, sentimento na parada Que ela vazou na praquiara Eu lava dentro de uma banheira, num quarto de estrada Só dá de bater, nosso peso não topava Mas se eu sonho colocar, sentimento na parada Que ela vazou na praquiara Me amava dentro de uma banheira Num quarto de estrada, solda de batia Nosso tesão topava, mas só só eu colocar Sentimento na parada, que ela vazou na braquiada Me amava dentro de uma banheira Num quarto de estrada, solda de batia Nosso Deus não topava, mas só só eu colocar Sentimento na parada, que ela vazou na braquiada Puxa, bebê! Recomendação!